Opa, depois da academia a gente voltar aqui pra praia pra mim, eu vou nadar e ela vai surfar Boa noite, então vamos lá Dia 2 da semana, então vamos lá, depois daqui a gente vai pra praia Então vamos lá Simar, vamos lá comprar alimentação, pra comer Vamos lá comprar na pronta, abacadinha Oi pessoal, dia 3 da semana, a gente vai pra Salles Campos Pra passar no Aeroclube, eu tenho que ver um negócio de uma documentação minha que tá difícil de conseguir Mas, Deus vai abençoar e vai sair Pra comer KFC Eu preciso alimentar essa linda mulher Pra quanto? KFC 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 Vamos lá, vamos lá E também eu tenho uma missão secreta, lá em São José Aí, é segredo É, é segredo É segredo Segredo, é segredo Ó, então vamos lá ver Então vamos lá ver Então vamos lá pra Valesol Sim, eu peguei todas as informações que eu tava precisando Agora a gente vai pro segredo Agora a gente vai pro segredo A missão secreta Tá bom Tem muitos mangos Vamos lá pegar manga Ué Bom, gente, a gente já comeu Já alimentei essa linda mulher Oi Agora eu vou pra minha missão secreta Vai deixar de ser secreta agora Pode ser A minha missão secreta É achar Um Presente de Natal pra essa linda mulher Let's go, vamos lá, vamos procurar Olha lá Bonita Olá, dia 4 da semana Vamos lá pro mercado pra comprar alimento Vamos lá Vamos lá Atacadão Vamos lá ladies Vila Vamos lá Listem Hoje é dia 5 da semana, não, dia 6 da semana e sábado também. Está aqui no centro para comer almoço porque o dia é muito, muito ocupado. Depois daqui a gente vai para a praia para... Então tchau. Olha, que bonita. Muito bonita. Wow.